Fala pessoal, eu sou o Agassi e estamos aqui com mais Dragon Ball Z Kakarot na DLC do 23º torneio. Esse é o quinto vídeo que a gente está fazendo, conta da história dessa DLC e o torneio continua. Não necessariamente, mas vamos na primeira luta das semifinais. Só os fortes sobrevivem. Enquanto a gente está indo para a luta, gente, deixa o like no vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no canal e vamos que vamos. Goku, conta a Tenshinhan. Vamos lá, gente. É hora do duelo. Anime errado. Uuuu. 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 1. 2. 3. 4. 5. 5. 5. GOKU. 6. 6. 6. 5. 5. 6. Dá pra jogar ele pra fora do mapa, mano? Vamos ver o que a gente tem pra fazer. Ui! Nossa, ele tanca tudo, maluco. Nossa, ele dá dois seguidos? Meu Deus! Cansou, né, tio? Caraca, no meio do combo. Ih! Jogou pra cima, maluco! Paralisou o menino! Tchau, Tenshihan. Goku tá de boa. Ah lá. É, subimos de level com essa finalização maravilhosa. Nível 16. Que delícia! Batemos no campeão e deixamos ele humilhado. Você não viu nada, meu filho. Você tá querendo ser humilde com o Tenshihan, né? Um pouco, tá bom, né? Eu vou usar o chão, né? O chão? Ah, eu gosto de fazer. É um chão, né? Vai pesar o chão, mano. Ah, eu vou usar o chão aqui, mano. Son, eu vou usar o chão. Eu vou usar o chão aqui. Não é possível. Se você for a sua altura, se você for a sua altura, se você for a sua altura, Olha lá. A camisa dele pesa 50 quilos É, filho, chora O Piccolo faz isso também, ó Nossa, a bota do cara Pera, pinta aquilo, mano Eu vou me guardar Ah, não é, né, Curi-lin? Me desculpe, hein? É muito forte, né? O que? O que é isso? O que? Isso não é uma pesquisa normal, né? O pé do pézinho do Goku É só 20 quilos, né? O meu chão é um dos mais altos E, peraí... O que é isso? 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 Esse Goku é inquebrável. A risadinha dele é muito boa, né? Não, não. O que você quer dizer? 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 Muito bem, mano. Aí, ó. E é legal porque é meio que o comeback do Goku, né? Ele perde pro Ten Shinhan numa batalha antes, aí ele volta treinado e mais poderoso. Chichi, um pouco, você pode ir para o meu lado? O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? É um pouquinho mais gente no episódio 4. Olha que bizarrice. Vai ver todos os vídeos. Escreve procurando por Agazo aí na busca do YouTube para você ver quando a gente sai vídeo novo, as novidades do canal, os recomendados com base no que você assiste que a gente fez aqui de vídeo. Não esquece de buscar por Agazo todos os dias. Grande abraço, valeu e tchau!